Valeu cidade, valeu você, boa tarde, estamos aqui no Congominho Residencial Zenaide, aqui na cidade de Penedo em frente a praça do Senhor do Gopim, aqui na cidade mais linda das Alagoas que é Penedo você que está chegando agora, chega pra cá, você que está chegando agora, venha ver o melhor residencial da cidade mais linda das Alagoas que é Penedo você que está chegando agora, está vindo, você que está vindo pra Penedo, né? vamos pra cá, vamos mostrar os apartamentos que tem o melhor lugar, tá? você que está chegando agora em Penedo, você vai ver agora em primeira mão, com você e pra você direto para o Canal Penedo e a gente vai mostrando, você vai vir curtir o Bom Jesus dos Navegantes? aqui você tem tudo do bom e do melhor, Canal Penedo apresenta pra você residencial Zenaide tudo isso e muito mais, você vai ver aqui agora agora aí, vamos aqui, só subindo aqui e aí vamos pra cá pra lhe mostrar o nosso residencial tudo, todas as casas, né? todas as casas com menor preço de Penedo que já estão alugadas, tá? já está alugada as casas só falta em cima em cima nós temos um... nós temos... aqui pega o claro do sol, né? nós temos um apartamento que vamos mostrar pra você temos essas casas que já estão alugadas tá gente? tudo com o menor preço de Penedo tudo o que você quer, tudo o que você precisa na cidade mais linda das alaginas, tá? aqui já está tudo alugado vamos agora mostrar aqui em cima com você e pra você aí você vai dar aquela velha pausa, né meu amigão? aí vai subindo aqui e vamos mostrando pra você em primeira mão na cidade de Penedo valeu cidade, valeu você voltamos mais uma vez e mostramos aqui o condomínio pra alugar claro, um apartamento aqui na cidade de Penedo e todo mobiliado quando mostrar a mobília, todo mobiliado pra você em primeira mão você confere aqui em Penedo, tá? temos pra alugar pra festa do Bom Jesus Navegantes temos esse condomínio aqui esse apartamento pra alugar também pra carnaval então tudo o que você quiser você vai encontrar aqui na cidade mais linda das alaginas lembrando que temos... é todo mobiliado vamos com TV Sky grátis Wi-Fi grátis tudo isso pra você você confere aqui em Penedo no residencial Zenay e aí vamos mostrando aqui né? vamos mostrando olha aqui os quartos tudo mobiliado todos são climatizados todos toda essa estrutura aqui tudo climatizado pra você você que tá chegando agora na cidade de Penedo você que é de fora quer um residencial quer um residencial? um residencial pra se hospedar com a sua família? quer fazer? então vem pra cá vem pra cá com a gente venha fazer parte do melhor apartamento em Penedo jamais visto no bairro São Francisco tudo mobiliado com closet com banheiro social tudo que você quiser você encontra aqui na cidade mais linda das Alagoas que é Penedo Penedo tem o que oferecer de bom e de melhor pra você vamos mostrando aqui um apartamento por dois quartos banheiro social sendo um com suíter todo mobiliado tudo mobiliado pra você que vem passar sexta, sábado e domingo vem passar aqui o Bom Jesus de Navegando na cidade de Penedo primeiro andar na principal aqui próximo ao Rio São Francisco que a gente vai mostrar pra você e aqui ó mais outro quarto mobiliado com tudo pra você já tem uma rede aqui na baranda que o Ricardo ele pensou né ele pensou no seu conforto pensando no seu conforto pensando no seu conforto ele deixou tudo climatizado o homem é topado ele só pensa no seu conforto tudo isso aqui pra você tem até umas mangas depois vou até falar com o Ricardo pra ficar uma manga dessa pedir a permissão chegue pra cá e venha ver tudo climatizado com você e pra você com o menor preço tá bom? chega pra cá e a galera tá chamando o coisa boa ar-condicionado tudo isso que você quiser é climatizado a galera já sabe é com ar-condicionado dois árvores um aqui e outro dentro do quarto é isso aí então todo climatizado uma área de lazer uma área verde a melhor área de penedo hoje pra você viver tá? próximo ao Rio São Francisco gente a melhor área de penedo pra você viver é aqui residencial Zenaide apartamento com dois quartos sala cozinha banheiro área de serviço garagem para dois carros tudo isso Wi-Fi grátis e Sky grátis tudo isso com você e pra você você confere aqui em Penedo entre em contato com 829-9947-5314 ou 829-911-4847 e agende 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 uma visita e venha nos conhecer pessoalmente aqui em Penedo e venha fechar negócio com a gente um beijo no coração residencial Zenaide na cidade de Penedo com você e pra você direto para o canal Penedo evoluindo com você Penedo